Meu nome é Ademilson, eu trabalho desde 1998 aqui, eu tenho 19 anos de hospital. Eu sou fisioterapeuta assistencial da UTI. Essa história que aconteceu comigo, uma história mais interessante, aconteceu justamente na sessão. Eu estava passando em frente a um quarto onde um paciente teve uma queda de saturação, uma parada respiratória. É um paciente jovem, de 30 anos, uma cirurgia de pouca complexidade, e ele acabou tendo uma obstrução de viéria superior e aí, muito rapidamente, a gente conseguiu reverter um quadro e o paciente conseguiu sair sem sequelas. Essa é uma história interessante que a gente ajuda diretamente a salvar vidas aqui dentro da instituição. A minha relação com os 120 anos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, eu acabei passando na minha vida profissional praticamente inteira até aqui. Eu tenho um carisma pela instituição muito grande e o meu compromisso de estar sempre prestando o melhor serviço para os pacientes e para a instituição. Compromisso com cuidado. Compromisso com cuidado. Compromisso com cuidado. Obrigado.